E aí galerinha das redes sociais, estamos aqui com vocês mais uma vez Hoje trazendo mais um mod de Minecraft, achava que ia trazer só um vídeo hoje, mas estou trazendo mais um vídeo E hoje é sobre, hoje não, mais um, hoje é sobre o Look Block É, esse mod que é muito foda, que dá pra fazer várias coisas, é, mais ou menos isso Bem, só que ele não está 100% funcional, por quê? Porque onde eu achei esse mod, a textura não funciona ainda perfeitamente E pelo menos a textura não funciona, alguma coisa ainda não funciona O Block só vai funcionar quando você quebra ele por completo no Survival Beleza? É, beleza Bem, para instalar é muito simples, muito fácil, todos já conhecem como é que instala Vamos abrir nosso Block Launcher na ferramenta E vamos instalar primeiro o pacote de textura, que infelizmente não funciona Eu deixei o meu aqui na pasta de downloads Deixa eu passar aí direto Enderlook Blocks Look Block Zip A textura Bem, ela não vai funcionar, mas mesmo assim vamos instalar E enable mod scripts, vamos desinstalar ele aqui, vamos eletrar ele E vamos importar novamente Vamos importar novamente Enderlook Blocks de novo, look block e pronto Importado com sucesso Vamos apenas voltar Talvez ele apareça aqui a mensagem de erro, dizendo que a textura não é compatível com a versão 0.14.0 Que foi que apareceu agora E pedir por gentileza que atualizemos o look block Bem, como não temos como atualizar, porque ainda não encontrei outra textura E nem outro mod dele completo Vamos jogar Descubrir esse mundo aqui Novo mundo Lembrando que o look block ele substitui o bloco de ouro, beleza? Isso aí ele merecia matar aqui Vamos lá Vamos passar logo com o survival Vamos logo aqui adicionar uma armadura pra gente Vamos equipar aqui Pegar uma espada Vamos adicionar blocos de ouro também Bota logo com 64 itens dele E vamos colocá-lo E vamos testar a nossa sorte Infelizmente Infelizmente temos que quebrar o bloco todo Para que ele funcione É isso É o meio que azar aqui Aranha Matar ela aqui Foram várias aranhas Bota mais um bloco Bem que eu fugi dos caras aqui Estou bem equipado Mas é chato ficar batalhando com eles Bem galerinha E este foi o mod Mais um mod que eu queria trazer para vocês hoje É só instalar e se divertir aí Quebrando o bloco de ouro Beleza Se tiver alguma atualização Quando tiver alguma atualização Tanto de textura Quanto da funcionalidade do Lookblock Eu estarei trazendo aqui para vocês No canal Beleza E mais um aviso Mais um recado Eu tenho um vídeo aqui no meu canal Que é o especial de 3 mil inscritos Que nele eu tenho uma promoção legal Para quem é inscrito no meu canal Ou quem não é Que se inscreva E participe Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para este vídeo Beleza Lá naquele vídeo Não neste Vocês vão comentar Hashtag Quero participar E vão colocar uma frase criativa Sobre seu dia a dia Sobre Minecraft Sobre alguma coisa assim Que você ache legal E nós estaremos aí Meio que selecionando As duas melhores frases De um garoto E de uma garota E vamos sorteá-las com uma camisa E com uma conta de Minecraft Beleza Então é isso aí Infofutebol Clube O time da informática É nóis Então é isso aí Transcrição e Legendas Pedro Negri